Eu quis cantar minha canção iluminada de sol Soltei os panos sobre os mastos no ar Soltei os tigres e os leões nos quintais Mas as pessoas na sala de cantar São ocupadas em nada Vem me correr Mandei fazer de puro aço Eu me trouxe um punhal Para matar o meu amor E matei às cinco horas na avenida Sentam, mas as pessoas na sala de cantar São ocupadas em nada Vem me correr Mandei plantar folhas de sonho no jardim do solar As folhas sabem procurar pelo sol E as raízes procurar, procurar Mas as pessoas na sala de cantar São ocupadas em nada Mandei plantar folhas de sonho no jardim do solar Mandei plantar folhas de sonho no jardim do solar Mandei plantar folhas de sonho no jardim do solar Mandei plantar folhas de sonho no jardim do solar Mandei plantar folhas de sonho no jardim do solar Mandei plantar folhas de sonho no jardim do solar Mandei plantar folhas de sonho no jardim do solar Mandei plantar folhas de sonho no jardim do solar Mandei plantar folhas de sonho no jardim do solar Mandei plantar folhas de sonho no jardim do solar Mandei plantar folhas de sonho no jardim do solar Mandei plantar folhas de sonho no jardim do solar Mandei plantar folhas de sonho no jardim do solar Mandei plantar folhas de sonho no jardim do solar